São espíritos de luz que nos dão o direcionamento na nossa vida, tanto na parte terrena quanto na parte espiritual. Eles, os guias, nos conduzem sempre no caminho do bem, no caminho da luz, do encontro com o Criador. Um guia espiritual, ele se doa para nós. Ele abdica, muitas vezes, da sua própria evolução espiritual para nos acompanhar. E quando ele nos acompanha, essa questão dele abdicar, é porque quando você encarnou, muitos dos guias espirituais que nos acompanham, não são todos, outros nos conheceram depois que nós encarnamos, quando o guia-chefe arregimentou aqueles espíritos de luz para trabalhar na nossa coroa. Mas isso aí é um assunto muito profundo, que inclusive eu tenho uma promoção imensa no MMF. E nós nos aprofundamos nesse assunto no MMF. Eu tenho uma promoção imensa. Eu vou colocar o link daqui a pouco aqui na descrição do vídeo, aqui no Instagram, no link da minha Bill. Uma promoção imensa. Desconto de R$ 800,00 para você entrar no MMF e fazer parte da nossa turma, da nossa família e podemos aprender uns com os outros aqui constantemente. Então, vem comigo. Então, esses guias, muitos desses guias, eles abdicam da sua própria evolução espiritual. Por que eles abdicam? Porque eles nos veem como um familiar. Pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser uma esposa que está encarnado. E ele quer ajudar, ele quer alavancar a evolução daquele espírito. Ou, muitas vezes, também, é uma missão espiritual. Quando nós encarnamos, houve aquela missão. Caboclo, vou dar um exemplo aqui, mexer comigo mesmo, tá? Caboclo Flecha Certeira, que é o guia que atua na minha coroa. Caboclo Flecha Certeira, vai nascer ali aquele espírito, ele vai receber um nome na carne. E eu quero que você ajude aquele espírito a evoluir, porque ele tem uma missão espiritual. Aí o Caboclo Flecha Certeira assume aquela missão, independente se nós temos alguma ligação espiritual ou não, ele assume aquela missão e me ajuda durante toda a minha caminhada espiritual, sempre me conduzindo para o encontro com o Criador. Sempre buscando a luz, sempre buscando me tornar uma pessoa melhor. Numa outra situação, o seu Flecha Certeira tem uma ligação comigo de outra encarnação. Eu não estou dizendo que tem, gente. Eu estou falando de uma situação hipotética. E nessa situação hipotética, que tem uma ligação comigo espiritual, de outra encarnação, ele faz questão de querer me ajudar nesta encarnação para que eu consiga alavancar, subir alguns degraus na minha evolução espiritual. Então, ele poderia, por exemplo, falar assim, não, olha, a missão é dele, ele tem que evoluir sozinho, eu vou continuar a minha caminhada espiritual. Mas não, ele abdicou, ele escolheu estar do meu lado para que pudéssemos, para que eu pudesse alavancar a minha evolução. Eu já ouvi diversas histórias de caboclo preto velho, de Exu, de Exu, de Pombagira, de Erê, que acompanha aquele médium a muitas encarnações e espera ver a evolução dele a cada uma delas. Então, quando eu escuto essas histórias, me vem até lágrima nos olhos, porque o Gui, ele abdica do seu caminhar na espiritualidade para nos acompanhar. Está aí o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que um guia tem com a gente, gente. O verdadeiro amor. Por um outro lado, pode ser também uma missão espiritual. Olha, esse espírito que está nascendo, independente aqui, não estou falando de mim agora, estou falando de qualquer outro, esse espírito que está nascendo é muito importante para nós aqui. É muito importante. Então, você, Exu, você, caboclo, você, preto velho, eu quero que vocês tomem conta desse espírito e o conduzam para que ele possa não ser desviado durante a sua estadia na Terra, durante a sua estadia nessa encarnação. E aí, aquele grupamento de espíritos vão se unir para que aquele espírito alcance a sua evolução espiritual. Então, pode ser uma coisa ou outra, uma situação ou outra. Mas o mais importante, por se tratar de guias espirituais que nos dão direcionamento na vida material e espiritual, ele nos conduz sempre no caminho da luz e do bem. É isso que eu quero deixar claro. Sempre no caminho da luz e do bem. Não acredite em um suposto guia espiritual que está manifestado, duvido que esteja manifestado, que mande, por exemplo, se separar da mulher, que mande, por exemplo, devolver um tapa na cara, que mande, por exemplo, tirar o emprego de fulano de tal, que mande brigar com a sua mãe, com o fulano, com o ciclano. Isso não é guia espiritual. O guia espiritual é de luz. Ele sempre nos conduz no caminho do bem. Não acredite também naquele médium que conta a vantagem de tudo, que o guia dele faz tudo. Ah, o meu guia faz tudo, o meu guia faz isso, o meu guia faz aquilo, porque um guia de luz não quer isso. Ele não quer desenvolver a vaidade do médium. Pelo contrário, ele quer ajudar aquele médium a controlar esses sentimentos que o levam à sua queda consciencial.